A música tema do Alfa Classics de hoje já foi regravada por nomes como All Green e Van Halen. Além disso, ela também foi trilha sonora de um filme muito famoso dos anos 90. Mas antes de começar, já segue a Alfa aí no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Também separa um tempinho pra você curtir e comentar os nossos posts e vídeos. Interaja com a gente! Alfa Classics, os clássicos de todos os tempos. Agora, na Alfa! Muita gente lembra de All Pretty Woman pelo filme homônimo lançado em 1990 e estrelado por Richard Gere e Julia Roberts. A música não só entrou na trilha sonora do longa, mas também serviu de inspiração pra produção. Porém, ela foi lançada 26 anos antes, em 1964, pelo próprio compositor Roy Orbison, que a escreveu em parceria com Bill Diz. All Pretty Woman é um dos maiores sucessos da carreira de Roy Orbison, tendo sido a terceira música dele a chegar no topo das paradas depois de Only The Lonely Know How I Feel em 1960 e It's Over no comecinho de 64. Em 2004, ela foi eleita pela revista Rolling Stone uma das 500 melhores canções de todos os tempos e antes disso, em 99, já tinha também entrado na lista do Rock and Roll Hall of Fame das 500 canções que moldaram o rock. Um verdadeiro clássico que todo mundo sabe cantar, ou pelo menos já ouviu uma vez, né? Bom, eu espero que você tenha gostado. Esse foi o Alpha Classics dessa semana, destacando All Pretty Woman, do Roy Orbison. E deixa aqui nos comentários, embaixo, a sua sugestão de música para as próximas edições do nosso programa. E claro, não esqueça de sempre ouvir a Alpha pelo rádio, site e aplicativo. Afinal, a Alpha está sempre com você. Até a próxima! E aí